O que que é isso? É um lobo? É, tipo um lobo. Uma lonta. Isso é uma lonta. Eu acho que é. Isso é uma lagosta. 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 Isso é um... Leão! É um leão. É um grifo ou um leão? Isso é um bode. Bode. Bode, bode. É bode. Isso é um leão estranho. É um leão estranho. Isso é uma cobra que engoliu alguma coisa grande. Uma cobra que engoliu alguma coisa grande. Esse é o Trico. O Trico. Nosso amigo Trico. Nosso amigão. Bom, xibom, xibom, bom, bom. Xibom, 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 bom, bom. Cadê o nosso amigo? O que eu vi o nosso amigo? Não, não. Você nunca achou ele. Calma aí. Ai, ai, ai. Faz que eu caio daqui de cima. Mas eu nem caí. Calma. Vai cair, vai cair, vai cair. Pera aí. Ah, eu vou descer aqui, ó. Descer aqui. Aí. Pronto. Pode você cair. Se eu cair, eu acho que eu vou morrer. Mas pode cair. Aí. Aí. Ah, acho que você cair. Ah, dá pra descer por ali, filha, ó. Tive uma ideia. Você viu uma ideia? Sim. Você nem sabe o que é. Vai dar. Uou. Desce, pai. Descer, velho. Mas eu vou descer mais ali, ó. Tive uma ideia? Descer de novo. Uma ideia. Viu? Viu? Só. Tadã. Descer mais. E de novo. E agora? Olha, tem um negócio aqui. Tem uma parte secreta aqui. Ah, dá pra passar aqui com o corpinho dele. Ah, eu passei pro outro lado. Simplesmente. De um lado para o outro. Dá pra subir aqui ou não dá? Ali, ó. Dá pra subir por ali. Vamos lá. Vamos, menino. Por que desce, filha? Tem que subir. Mas eu quero que... Será que é esse negócio de... Será que é esse negócio daqui? Vamos ver. Vamos abrir. Vamos ver se dá pra abrir. Você quer puxar? Não. Não? Não. Olha lá o nosso amigão lá. Meu? Nossa. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Procorro. Procorro. Me tá... Me solta. Me solta. Me solta. Me solta. Eu não tinha visto. Me solta. Que saco. Helena. Corro. Aí. Nossa. Foge, 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 foge. Foge. Nossa. E agora? O que eu vou fazer? Papai. Será que eles me pegam aqui? Escapei. Ai. Que droga, Helena. E agora? O que eu vou fazer? Papai, papai. Papai, papai. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Por onde? Ele vai bater. E aí? E agora? Nossa. Olha lá. Olha lá a porta. A porta ficou meio aberta, meio fechada. A porta tem que ir lá. Olha o bicho. Mas tem que ir aonde? Não sei. Também não. Acho que a gente tá preso aqui. Tá preso? Não. Peraí. Acho que o único lugar que tem é ali mesmo. Subir por ali só. Só que os caras... Eu não faço pros caras não virem atrás de mim. Será que tem como ir devagarzinho? Não, 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 não. Vamos puxar. Puxa rápido, puxa rápido, puxa rápido. Puxa rápido. Vai, vai. Rápido. Rápido. A gente tem que entrar aqui, lindo. Aí, ele entrou. Aí. Vai, eu vou fugir agora. Corre, corre, corre. Ah, ele bateu nos caras. Nossa, jogou os caras longe. Conseguimos. Nossa, deu medo essa, né? Caramba. Ele tá com o olhão de bravo, ó. Peraí que ele tava brigando com os caras. Onde é o nosso amigo? Peraí. E agora pra gente sair daqui? Ele tá nervoso. Tem que ter carinho nele pra ele acalmar. Calma. Calma ele. Calma. 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 Viu? Fazer carinho em lugares diferentes, dar respostas diferentes pro bicho. Vamos lá, vamos fazer ele subir aqui, filha. Então vai. Pronto, pronto. Vamos ver se ele vai subir aqui agora. Se ele botar o pezinho lá em cima, a gente consegue subir lá naquele lugar que tem aquela tocha. Vamos ver. Olha lá. Vai, peraí, vai, vai pular. Calma, calma, calma. Espera ele pular. Aí ele demora. Tem que esperar. Aí. Pronto. Obrigado, nosso amigão. Obrigado, nosso amigão. Agora vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Que isso? Olha, tem um lugarzinho para entrar aqui. Esse menino é só pé, que ele entra nos buraquinhos e tudo, né? É. Aí, ó. Onde que eu tô? Que altura, Helena. Não pode cair aqui, não. Ó. Olha, ele anda no cantinho. Não teria coragem de andar aqui. Eu não teria coragem de andar aqui. Capicuira. Capicuira. Onde a gente vai? Tem outro buraquinho aqui. Achei. Sobe, menino. Sobe, menino. A roupa dele tá suja, hein? É. Precisa passar um sabão em pó. É. Vamos ver aqui agora onde a gente tá. Aqui, ó. Tem um lugar pra descer aqui. Calma, filhinha. Calma. Esse bicho. Esse bicho, meu Deus. Será que é o mesmo lugar de antes ou é outro? Eu acho que é o mesmo lugar de antes. Não. Não é não. Senão o bicho tava aqui, ó. Ah, é outro portão. É parecido, mas é outro lugar, eu acho. Eu vou ter que subir aqui, ó. Vamos virar pra passar aqui. Vai machucar bem alto, hein? Tentinho. Mas ele chama Tico. Pera aí Helena, vamos ver aqui, onde que eu tenho que ir. Olha, dá pra subir aqui, dá pra subir aqui. Eu não sei como faz pra chegar ali. Por quê? Onde que você quer chegar? Tá ali, ó. Então você precisa de espaço, precisa de aqui, 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 aqui. Acho que tem que ir por aqui, ó. Vamos ver. Por aqui, ó. Será, filha? Tente, ó. Vou chamar Tico. Tico. Tico, é, tente, ó, tente, ó, tente, ó, tente, ó. Ele tá querendo falar baixinho. Eu não sei. Helena. O quê? Pula, ó, você errei o pulo. Ixi. Nossa. Helena. Eu caí lá de cima. Nossa, que senhora. Agora os caras vão se pegar. Consegui escapar, mas eu não vou fugir dele. Não vou conseguir. Nossa, eu caí feio. Pronto. Nossa, machuquei bem a perninha. Não sei como que ele não morreu naquela altura, Helena. Que mentira. Olha aqui, peraí. Olha lá, pro lado de cá do mesmo jeito. Será que os bichos foram... Ah, eles tão maluco, hein, gente. Olha lá, eles ali. Vou puxar, vou puxar. Vai, Tico, pega eles. Ai, meu Deus do céu, só que vai dar tempo. Uff. Não deu o tempo. Não vou ficar. Uff. Achei que aquele lá ia vir me pegar. Olha lá, ele tá levantando. Ah, tem um tá vindo, Helena. Socorro. Ah, ele não entrou aqui. Olha lá, ele tá vindo. Tá jogando aquele negócio em mim. Ainda bem que eu não fugi. Vai. O quê? Eu vou ver aqui. Não, mas ali não tem nada. Calma, calma. Mas a porta aí vai dar só no outro lado. Não tem nada lá. Eu só tenho que esperar o Trico bater nele. Olha lá, ele já pegou. Já era. Pronto. Calma, Trico. Vamos tentar fazer carinho com a cabeça. Ah, já calma. Não, tá calma, ele tá bravo. Aí, vai. Faz na cabeça. Calma.